Fala, molecada! Geração Gamer na parada, chegando aí com mais um episódio do Vinícius Júnior. O Malvadeza tá on demais, tá metendo gol, dando muitas assistências e o objetivo dessa série sempre foi dito, né? Ser eleito aí o melhor do mundo, já que o nosso futebol, mano, o último que conquistou foi o Kaká lá em 2007. Tem muito tempo e o Vini pode ser o próximo, já que, infelizmente, o Neymar já era nessa briga. Bora que hoje tem muita coisa maneira, espanhol agora, raio, valecano depois e voltamos à Liga dos Campeões. Só precisamos de mais um pontinho contra o Johnstone pra conquistarmos aí a vaga garantida nas oitavas. E ainda hoje, cara, tem o Alavés, tem o Betis, quem sabe até o Valência e se a gente for poupado em algum desses jogos, teremos já o outro contra o Liverpool. Distância da liderança segue empatada, mano. Só no saldo de gols, 16 pra Real Sociedad, 15 pro Real Madrid. Vamos passar agora. E é naquele pique, mano. Já explode, arrebenta, detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e confira o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário, que no momento tá rolando uma série incrível no DLS 22, já no episódio 56, no momento que eu tô gravando esse vídeo. E tem bola rolando, hein? Benzema e Vini, os dois que se odeiam fora do campo, mais que nos gramados, mano, sabem muito bem como jogar e levar o Real Madrid a todas as vitórias possíveis. Aí chegada, hein? Vamos lá, o Vini tá pedindo, vem por si. Nossa, Toni Kroos tirou a nossa bola e o Vini ficou pistola com ele agora, estilo que o Benzema fez em alguns episódios anteriores, mano. Olha que sacanagem. A gente ia vir pra fazer o gol, o Toni Kroos só tomou a frente e quis se dane. Já vem time, já vem time, dispara, demorou pra cacete, véi. A bola vem aí do Vini, domina, toca, vamos lá, lançamento é pra ele. Benzema não chegou, péssima partida no nosso time até o momento, hein? Aí o Modric com Benzema, Vini devolveu, vai Benzema, vai Benzema, mandamos muito a frente, ele não tem a velocidade que o Vinícius tem. Esse canteio pro Real, vem bola curta, hein? Aí Casemiro, deu tapa no Vini, bateu, espalma o goleiro, nossa, melhor chance no jogo. Vai ter mais bola curta, hein? Casemiro sempre aparecendo ali e o Vini de penetra. Manda aqui pro pai, só manda. Aí Vini, nossa, mano, manda no chão, seu doido. Luka Modric, tem sobra aí do Croata, Carvajal toca pro Vini, ele traz ali, já viu Benzema aqui, bola, vai! Ai, não, passa da defesa, explode na marcação e o nosso gol não sai, véi. Vamos, vamos que tem jogo, tem mais um lance, bola pro Vini! E que isso? O capitão goleirão do Espanhol defendeu mais uma, fim de papo. O cara pegou tudo e a gente tropeça no Santiago Bernabéu. Opa, climão, hein, cara? Luka Modric e o jogador aí do Espanhol. Olha, Vinícius Júnior fora da escalação, não sabemos se ele sofreu uma lesão ou se realmente só a diretoria e o treinador não quiseram colocar ele. O Real empata mais um 0x0 agora contra o Raio Valecano, mas a gente volta à segunda posição aí com 28 pontos. Cara, a gente ia jogar os jogos da Champions, mas eu tô olhando aqui e a gente já tá classificado, mano. Praticamente só no saldo de gols a gente não ia perder nunca do Johnstone. Vencemos por 2x0, estamos ainda na liderança, só vamos brigar aí contra o Liverpool pela primeira ou segunda posição. Cara, eles estão de sacanagem, hein? Vinícius Júnior deve ter sofrido aí uma lesão realmente, ó. Tá fora aí do jogo contra o Alavesa, a gente vence por 4x0 e assumimos a liderança da La Liga. E o Messi, hein? Conquistou o prêmio The Best e também a bola de ouro. É o objetivo do Vinícius Júnior pra próxima temporada. E a gente volta a ser titular, ele voltou da mini lesão, vamos encarar o Betis agora. Só vamos, né, pai? Bola rolando contra o Betis. E os caras já começam no ataque. Caraca, velho, essa curva foi errada, hein? Ele queria meter pra dentro e ia matar ali o Courtois. Mas Real Madrid, Benzema dominando o Vini, pedindo, ele não tocou, velho. Ele não tocou de ruidade. Ih, caraca, velho. Eu fui pra tentar tomar a bola, acabei dando um carrinho. Tomamos um cartão amarelo. Mas Real Madrid chegando, Vinícius Júnior na área. Cruzamento pro Benzema. Por cima. Bora, time, bora. Sozinho, sozinho. Rolou pro Vini, pro Vini! Palmo, bravo. Bola em cima também, né? A gente tinha que ter caprichado um pouquinho mais. Outra jogada, vem buscar. Boa, Vini. Vamos lá, vamos lá. Dá aquela penteadinha, já tirando marcação dali. Tem o... Deixou ele no chão ali, só no giro. Rolou, Benzema devolve. Vinícius Júnior, chuta toco. Voltou mais uma, Casemiro. Vamos lá, tô no pique. Vai, Vini. Levanta essa aí, tranquilo. Na esquerda, na direita, aliás. Os malucos perderam, velho. Perderam o domínio. Vini já perde, o segundo tempo já tá rolando. Limpou a bola, limpou de novo. Falta. Aí pra correr, mano. Só manda pro pai. Vai, malvadeza. Vai, malvadeza. Segurou na linha de fundo. Tocou pro Benzema. Rede! É gol do Real Madrid. Karim, Benzema. E olha o Vini ali, puxando ele por trás, velho. Os caras parecem que tão se entendendo aí, pelo menos, pra comemorar junto. E não tem aquele climão. Vinícius Júnior segurou ela. Rente a linha de fundo. Deu tapa. Não foi fominha. Bola lançada. Posição legal, hein? Posição legal do Vinícius Júnior. Preparou. Mandou na rede. Pelo lado de fora. Não deu pra gente arrancar, ó. Porque demoramos um certo tempo pra dominar essa bola, moleque, ó. Se dominasse já tocando pra frente, a marcação não chegava. Aí Vinícius Júnior. Pra disparar pela ponta. Marcação, vem. Vai tomar, pai. Vamos, Toni Kroos. Passa. Toni Kroos ameaçou. Não foi. Vini entre dois. Conseguiu achar espaço. Vem trazendo ela. Bateu no canto. Bateu pra fora. O nosso gol no episódio de hoje não tá saindo. Mas não é por falta de tentativa. Tem toque, tem bola. Tem vantagem pro Real. Olha o Vini. Olha o Vinícius Júnior. Gol do Real Madrid. Vini, malvadeza, só no sambinha. Faz o primeiro dele no episódio de hoje. O segundo do Real pra cima do Betis. Não desanima o time em luta. E o Vini chegou pra chapar essa no cantinho. Tem mais um ataque aí pro nosso time, hein. Olha o Vini aparecendo. Dois em cima do nosso maluco ali. Ele dá o tapa no Vini. Ah, que elástico nada, mano. A gente tentou esconder a bola e puxar pra frente. Mas ela não passa fim de jogo. 2x0. É, mano. Nem tudo são flores, ó. Vinícius Júnior no banco aí contra o Valencia. Não sei se ele tá voltando de lesão ou se o treinador realmente tá poupando o time. Mas a gente precisa vencer, né, cara. A gente precisa jogar mais. Real Madrid 1x0 no Valencia. 15ª rodada. Seguimos na liderança. E agora esse último jogo aí da Champions na moral, né. Contra o Liverpool. A gente não vai jogar. A gente já tá classificado. Deixa o time aí pra descansar o Vini no Simulation. E aí a gente bateu os caras lá no Anfield por 2x0, hein. E seguimos aí invictos na Liga dos Campeões. 5 vitórias e 1 empate. Agora começa as oitavas. Pois é, mano. Ele tá ficando no banco toda hora. 1x0 pra cima do Vila Real. 40 pontos. Abrimos 4 agora da Real Sociedad e do Atlético de Madrid, que é o adversário de agora. Bora tentar arrebentar e mais um clássico. Goleamos o Barcelona 4x1 com o hat-trick do Vini. Agora o Atlético de Madrid acho que vai ser bem mais difícil. Olha, o nosso treinador escalou aí o Benzema, o Asensio e o Vini, cara. Rodrigo realmente tá sendo o terceiro ou quarto opção sempre pra começar os jogos. Então só vamos, rapaziada. Já tem bola rolando contra o Atlético. É hora do Vini mostrar ainda mais o seu futebol. Já pegamos, a gente adora clássico. Ele já dispara, já acha espaço. Meteu bola nas costas do marcador Rodrigo de Pau. Vai Vini, vai Vini. Pediu, recebeu. Gol, 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 gol. Gol do Real Madrid. Vinícius Júnior. O gol mais rápido da história da La Liga. Pelo menos aqui, né, mano? A lista dá 3 minutos e pouco. Mas a gente coloca em segundos realmente que foi o tempo que a gente levou. Desconsiderando o tempo que é muito mais avançado no jogo de futebol de videogame. Cara, gol relâmpago. O gol mais rápido da história da La Liga. Se você contar em tempo real os segundos. Vini, tu é demais, cara. 1x0. Bola aí pro Vini. Já vai. Que isso, Vini? Do meio campo. Do meio campo. Ele isolou. Opa, Vini. Vini de novo. Experimenta de canhota agora. Passa muito perto. Vamos olhar aqui de longe, cara. E torcer pra essa bola não ir direta pro gol. Anthony Griezmann. Cortou. Sensacional. Mais uma falta do juizão. Também tá de sacanagem, hein? Aí o Griezmann. Na primeira ele quase fez. Na segunda ele não perdoa. Com 6 minutos já cresce um. Atlético de Madrid empata o jogo no primeiro tempo. Segunda etapa já rolando. Olha o Vini protegendo. Sai daí, seu chato. Esticou ela no Mendy. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Só manda. Esticou. Aí o Malvadeza pra... Ah, cara. Pra cima do hermoso. Benzema. Só rola. Aí sim, Benzah. Vinícius Júnior. Gal, 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 Gal. Gal, Gal, Gal. Gal, 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 Gal. Gal, 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 Gal. Gal, 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 Gal. Mais um dele. Vinícius Júnior, que é o hat-trick. E mais um clássico. Arrebenta. Já fez o gol mais rápido da história da La Liga. E agora bota o Real Madrid na frente de novo. E acabou o jogo. 2x1 pro Real Madrid. Jogadores do Atlético, um xingando o outro. Fim de papo, né? Mas o Vinícius novamente decide a parada toda. E a gente conquista mais três pontos. E disparamos aí do adversário direto, que era o Atlético. Agora a gente deu uma simulação aí pro Vinícius. Um descanso pra ele. 2x2 contra o Celta de Vigo. 18ª rodada. Estamos a 4 na liderança. Fernandinho, rei da América. E vai abrir a janela de transferências após esse jogo aí contra o Granada. Maneiro demais, hein? Nuevo Los Carmenes. É o estádio do Granada aqui mandando o campo. Vamos pra cima deles. E abaixa o som, mano. Começa. Real Madrid versus Granada. Bendita a Bela. Aí trabalha ela. Vini. Toque no Modric. Adiantou pro Benzema. Bateu. Voltou pro Vinícius Júnior. Quase, quase. Tony Cross, Vinícius Júnior. Vamos devolver nada. Toca aí no Casemiro. Dele pro Tony Cross de novo. Bateu perto ali. Mas não foi gol, mano. Bola pra fora. Na cara do gol com o Cortuá. Mano, não passa. O Cortuá é um gigante. Aí Vinícius Júnior. Bola pro Modric. Só toca Modric. Vamos lá. Vamos, cara. Calcanharzinho. Sai do impedimento o Vini. Mendy. Rola pro meio. Agora assina o Vini. Dominou ela no estilo. Vai pra lá que eu vou pra cá. Limpou o primeiro. Vamos, Vini. Tem mais marcação em cima. Aí fica difícil, cara. Todo mundo marcado. Desatropela o Vini. Corre. Vai, Luka. Luka Modric. Bota o Vini pra correr. E ele dispara. Ele chega a linha de fundo. Vai, 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 mano. Marcação tá ali. Esperamos o momento pra tocar. O cara trava o nosso passe. Mas Real Madrid aí. Reta final do jogo. Segue a pressão. Vinícius Júnior. Para no goleiro. Essa bola insiste em não entrar. O empate não tá sendo um bom negócio pra gente. Ainda mais com a quantidade de gols perdidos. Aí bola cruzada. Vai sobrar pra quem? Pra gente. Pra gente. Pra gente. Pra gente. É pra gente sim. Vamos, cara. No talento toca. Golaço. Golaço. Aço. Aço. Do nosso camisa 24. Mariano Dias. Que um dia usou a número 7 do Cristiano Ronaldo. Hoje é o 24. Recebe essa. Olha essa patada. Um chutaço. Vamos vencer, mano. Na bacia das almas de novo. Quem sabe até mais um ataque. Vinícius Júnior. Chamou ali o Mariano. Pé de nafala. O Mariano é pra devolver, viado. Fim de papo. 1 a 0. Vencemos. Mas falta um golzinho aí do Vini. Terminamos aí o primeiro turno então, cara. Abrindo 6 pontos na liderança aí da La Liga. E a janela tá aberta. Já tem oferta pro Vinícius Júnior, hein, pai? Não foi a gente que pediu. É o Real Madrid que tá querendo renovar o contrato. Até 2024. 56 milhões de salário anual, vai. 56 milhões de reais. E se liga. Vinícius Júnior no banco de reservas pro jogo de agora. Vamos pular essa bagaça. A gente vence 4 a 2 o Cades. E com isso, 8 pontos à frente. Só que tem oferta, hein. Tem oferta pro Vinícius Júnior. O nosso agente conseguiu um contrato com o Liverpool, mano. Liverpool. Contrato até 2024. 55 milhões. É o time que tinha o Sadio Mané. Como ele foi vendido, mano, pro Bayern de Munique, né. Então, cara, pode ser uma boa, né. O Vini chegar nessa ponta esquerda. Já dando conta do recado. O time que tem o Firmino. E é claro, também o Salah, véi. Será que vale a pena? Comentem aí embaixo que eu quero saber. Porque, olha só. O Salah não tá aqui mais, mano. O Salah foi vendido. Ele e também, é claro, o Mané. Aí, sei não, hein. Sei não. Comentem aí que eu quero saber. Copa do Rei. Dois jogos, cara. Possivelmente o Vini só vai entrar no segundo tempo. A gente vence o primeiro por 2 a 0. E o jogo da volta, 1 a 0. 3 a 0 no agregado. A gente avança e vamos pegar aí o time do Betis. Tem bola rolando. É duelo de líder e vice-líder. Real Madrid versus Real Sociedad. Vamos lá, Vinícius Júnior. Vamos jogar muito, cara. Sempre nos jogos mais importantes. Ele cresce de forma absurda. Já aparecemos aqui na direita, ó. Pra fazer uma chegada diferenciada. Porém, não tocaram. A gente ficou impedido. Tem o Vini puxando ela no meio. Cara, dá opção. Casemiro. Toque atrás. Toni Kroos. Aí, tabelinha. Vini. Vini vai tocar. Tocou. É no Carvajal. Cruzamento pro Benzema. Bola por cima. Tem mais uma pro Real Madrid. Tem bola chegando. Vinícius Júnior. Benzema tirou a minha, viado. E a gente quase fez 1 a 0. Bola tocou ainda na trave. O Benzema tirou a bola do Vinícius Júnior. Essa era a nossa. Olha só. O Vini tava de frente, mano. E ainda finalizamos na trave. Tem Vini de novo. Acha espaço com o Benzema. 1, 2. Benzema. Goleirão trabalha. Bola sobra no Vini. É hora de arriscar, hein. Vamos pro... Ah, furou a lambreta. Sai pro jogo o Vinícius Júnior com o Benzema. Tem velocidade. Olha o 1, 2. Deixou o Benzema na cara do gol. Vini tá mais livre ainda. Devolveu pro Vini que tá perto. Aqui jogada. Aqui gol. Aço do Real Madrid. 1, 2, 3. E o meio campo. Vini e Benzema. Os dois aí trabalhando muito bem, véi. Benzema devolveu o Vini. Balance. A rede da Real Sociedad. É a cobrança de falta que tocou, hein. No travessão. Mas o Porto A já tava com o mãozão dele ali pra fazer a defesa. Vai acabar o jogo, hein, véi. É o último lance, literalmente. Davi Silva levanta na segunda trava e tira a zaga. Vini chega. Vamos, Vini. Na bola. Valeu demais esse carrinho. Que partida, né. Gol e ainda salvando o último lance. Com isso, cara, 11 pontos na liderança. Olha só como a gente disparou nesse episódio. Vários jogos ali. Vamos ver a artilharia do campeonato. E Vinícius Júnior fora, né, véi. Fora de mais um jogo. 4x1 pra cima do Elche na vigésima segunda rodada. E no banco agora... Mano, tá de sacanagem. Por que que os caras tão boicotando o Vinícius Júnior? Será que é por conta da oferta aí do Liverpool? Finalmente, né. Agora ele tá próximo pro próximo jogo. Ele tá como titular. E a artilharia da La Liga tá como, pai? Benzema e Vinícius Júnior. Ambos com 14 gols. Que disputa insana aí dos caras que... Mano, tem assistência pra cacete também. Quer ver, ó? Com certeza. Porque é um dando o passe pro outro. Casemiro tem 6. Benzema tem 5. E cadê o Vini? Vini, 3 assistências. Valverde e o Medi também. Já na Champions League. Caraca, mano. O Vinícius Júnior tá longe, hein. Aparece lá embaixo. Nem embaixo. Cara, a gente tá longe da artilharia da Champions. Próximo episódio tem muito mais. Tamo junto sempre. E até a próxima molecada. Confiram os dois vídeos da tela. E continuem assistindo Geração Gamer. Tamo junto.